O programa 5W está no Sesc para mostrar a exposição de 100 anos do Esporte Clube Itaubaté. Vamos conhecer a história desse time que mexe com a paixão dos torcedores da cidade. O Sesc se baseou em dois pontos principais, que é o contexto histórico da relação do clube com a cidade. Então a história do Esporte Clube Itaubaté, ela começa no campo do bosque, que hoje em dia é onde funciona o supermercado Pão de Açúcar, ali perto do convento. Então é todo o contexto histórico do desenvolvimento daquela região para a cidade. E aí depois disso a gente vai encontrando os títulos de 19, de 26, de 42, e toda essa trajetória que o clube teve até 2015. A história do burro foi em 54, na verdade já no ano de 55, o campeonato de 54 que o Itaubaté foi campeão. Ele jogou com o comercial, acabou ganhando do comercial, mas acabou perdendo os pontos depois na Federação Paulista de Futebol, porque foi denunciado que um jogador havia jogado sem a documentação regular. O Alcino, um atacante centroavante do Itaubaté. E aí o Itaubaté perdendo os pontos, também perdeu a pontuação da classificação, mas ele estava ainda no começo do quadrangular. E o Itaubaté mesmo perdendo os pontos desse jogo, acabou sendo campeão, mesmo perdendo no tapetão. A história, na verdade, é que a imprensa de São Paulo, ao publicar esse acontecimento que o Itaubaté havia perdido os pontos, fez uma charge no jornal de grande circulação de São Paulo, chamando o dirigente do Itaubaté de burro. E aí ficou burro, burro da central, central do Brasil, que era um ponto muito conhecido em Itaubaté, até pelo ponto de São Paulo, Rio, né? Tudo se fazia através da ferrovia. E acabou pegando esse apelido do burro da central. Com o passar do tempo, a torcida carinhosamente acolheu isso. E hoje o burro da central é o representante. Nós temos orgulho de falar que o Itaubaté é o burro da central. Eu cheguei aqui em 51, e morava na Rua Duque. E o negócio era bola, de bola de manhã, de tarde, de noite. Estava acostumado no timezinho, o Amador, e o Itaubaté foi um salto grande. Nós tivemos um jogo aqui contra o Santos, e o Aimoré Moreno falou, me deu a camisa 7. Eu falei, Samoré, essa camisa está errada. Não, você hoje vai entrar para marcar o Pelé. E no fim, perdemos de 3 a 1. O azul é o céu, o branco, a paz, são as cores da nossa bandeira. A nossa bandeira que é torcida com luz, tem seu lindão a nosso espírito de luz. O nosso alvo é azul, a ordem é lutar. E de norte a sul, sua garra a mostrar. As lembranças é de rever os amigos, os irmãos, que participaram daquela campanha de 79, ver o posto ali do time de 79 campeão e relembrar a trajetória do Taubaté desde a sua fundação até os dias atuais. Isso aí não tem dinheiro que pague essa emoção, essa gratificação. Uma satisfação muito grande a gente poder participar e ver essa coisa maravilhosa que está acontecendo. Dos anos do seu Taino, do seu Américo, do Zito. Pô, até chegar em nós é muitas estrelas. Então, nós somos coisa pequena nisso aí. Mas nós fizemos parte, nós conseguimos um título importante de 79, né, que o Taubaté ganhou de São José. E é um título que a gente não vai esquecer nunca nem a população. E essa festa maravilhosa, essa exposição aqui, é a coisa mais linda. Parabéns ao Sesc, parabéns ao pessoal que participou disso aí, o Boacir, o pessoal da imprensa todo aí. Então, de parabéns. O Baubaté significou um sonho de criança que se tornou realidade, né, o sonho de ser jogador de futebol. E desde quando eu ia assistir as partidas com o meu pai no estágio lotado, o time na primeira divisão, eu tinha o sonho de levar o Taubaté na primeira divisão. Eu estive muito perto, em 2004, né, quando eu fui vice-campeão da Série A2 jogando. E agora, fora do campo, eu tive o prazer de ter ajudado a montar essa equipe que foi campeã em 2015. Espero ver o Taubaté tão breve na primeira divisão novamente. Clube Centenário, que só existe por causa de ex-jornadores, ex-diretores, ex-presidentes, a explosão, nossa antiga torcida. Hoje nós contamos com mais três torcidas organizadas. Isso é maravilhoso e eu agradeço muito ao SESC por esse presente, ao Esporte Clube Taubaté, o ano mais importante de sua vida, o ano do Centenário. É difícil explicar, só tem que, se puder, vir com a gente um dia, principalmente em jogos fora, que parece que a essência fica maior, eu faço o convite, realmente é um estado de espírito. É diferente, eu posso citar um exemplo. Eu também tenho um time, um time dito de, é, time grande, que eu torço. E a partir do momento que eu comecei a acompanhar o Taubaté mais de perto, eu simplesmente esqueci dessa minha primeira paixão, né, o time maior que tinha que ser apresentado quando criança, e passei a torcer somente para o Esporte Clube Taubaté. É muito mais visceral, é muito mais emoção você torcer para o time da sua cidade. É muito mais visceral, é muito mais emoção você torcer para o time da sua cidade. A nossa bandeira, a nossa família que a torcida é como luz, em seu entorno de espírito. A nossa bandeira, a nossa bandeira, a nossa bandeira,